Vamos agora ter umas curtas apresentações de elementos destas comunidades de prática. Em primeiro lugar, o Miguel Azigme. O Miguel Azigme é compositor, poeta e performer, fundador do Miso Ensemble. Tenho uma carreira notável, com muitas contribuições como criador. Vou destacar o Prémio Music Theater Now do Instituto Internacional de Teatro da Unesco, o Prémio Nacional Multimédia. Foi compositor residente em numerosos estúdios de criação internacionais e vai dar-nos aqui uma perspectiva dos criadores. Portanto, eu acho que esta é uma perspectiva nova, porque em geral os criadores não tinham esta preocupação com a preservação a longo prazo das suas produções. E o Miguel vai aqui representar esta comunidade dos criadores e a sua perspectiva sobre a questão da preservação e continuidade digital. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Eu, fundamentalmente, quero... Acho que o essencial foi dito aqui pelo Francisco Barbedo. Quero primeiro manifestar o imenso que aprendi ao longo destes dois anos e tal de participar neste grupo de trabalho. Devo dizer que, acrescentando aquilo que acabou de ser dito sobre a minha própria pessoa, o contexto que me trouxe aqui é o facto de ter fundado o Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa, que vocês poderão encontrar em mic.pt, portanto, mic.pt, que tem a ver, no fundo, a sigla de Music Information Center em Portugal, no qual representamos, fundamentalmente, a música do século XX e XXI, particularmente ligados à criação musical, portanto, digamos, à vanguarda musical, por ouso dizer, uma palavra em desuso, mas que eu gosto particularmente. E digo isto porque, de facto, para além daquilo que foi aqui referido sobre a minha condição de criador, tenho em mãos a preservação e guardar, e saber como, a arte dos meus colegas, a arte musical dos meus colegas. E aqui eu gostava de chamar a atenção para dois aspectos que se enquadram naturalmente naquilo que acabou de ser dito, e que é o seguinte. A primeira coisa que eu quero alertar e que chama a atenção, e também foi dito aqui, que é o facto de digitalizar uma partitura, por hipótese, um documento qualquer, não garante a sua perenidade, antes pelo contrário. Portanto, se tinham arquivos analógicos até Nova Ordem, guardem-nos, porque o digital até Nova Ordem não deu garantias de perenidade nenhuma. Ou seja, que temos a memória ameaçada. Mas o problema é tanto mais complicado que uma coisa é um objeto digital, uma partitura, um texto, e no fundo a necessidade, além dos backups, de como é que nós vamos continuar a ler esse documento, mas mesmo assim esse documento em geral é uma representação de qualquer coisa, é informação de qualquer coisa. A coisa agrava-se quando o objeto em si nasceu digital, é digital, e no fundo tem como, digamos, o que está por trás dele é um sistema lógico, software. E, digamos, o software hoje em dia dirige o mundo. E o software, o código, tem de facto, a sua perenidade é nenhuma, porque está permanentemente em desenvolvimento, não só o software, mesmo as várias atualizações, a cada atualização perdeu-se qualquer coisa, eventualmente trouxe qualquer coisa a mais, mas, se em termos de descrição e em termos de preservação da informação, isto poderá ser uma mais-valia, em termos da perenidade do próprio objeto que nasceu digital, é um verdadeiro problema. Explique-me melhor. Se vocês pensarem que um criador... Bom, já agora, um pequeno parênteses só antes de referir isto. A questão do computador e do digital, o que tem por oposição ao que foi a cultura impressa, que, por sua vez, já sucedeu à cultura, digamos, do manuscrito, que implicou um paradigma totalmente diferente, se pensarmos apenas em termos de textualidade, quer dizer, em termos de textualidade entendida como reflexão, como pensamento, passámos a ter uma linearidade particular, o livro. Quer dizer, lemos de um princípio daqui até ali, do ponto A até ao ponto B. Com o computador como paradigma do objeto digital, nós estamos perante um... e os objetos que ele potencialmente queria, estamos perante um objeto que tem múltiplas entradas, múltiplas saídas, e, portanto, essa linearidade e essa textualidade, de forma linear, deixou de existir. Estamos perante uma espécie de hibridação intertextual entre tudo. Além de mais, o computador, como sabem, transforma tudo em zeros e uns, e o sistema binário permite, de facto, uma transversalidade muito grande. Isto é um dos problemas que já foi aqui abordado, e que é de extrema complexidade. Eu acho que, logo, o problema maior que nós temos é um problema simplesmente cognitivo, saber como abordar e como tratar essa complexidade. Mas eu fiz este pequeno parênteses para chegar à questão de que, de facto, um objeto digital, hoje em dia que nasceu digital, tem estas componentes todas. É uma espécie de ponto central com ramificações, e cada ramificação tem outro ponto central com outras ramificações, e são uma série de círculos com ramificações, com entradas e saídas. E, portanto, como gerir isto em termos, ou melhor, garantir a pernidade disto, isto, portanto, depende de um código, de um código que está em movimento, por sua vez que é suportado por um sistema operativo que também está em movimento, que ultrapassa completamente qualquer vontade ou possibilidade de qualquer organismo ou governo, incluindo um governo americano, ou chinês, ou quem vier a dominar o mundo nos próximos tempos. Portanto, é totalmente irrelevante, porque isto está completamente fora das capacidades. E agora, quero concretizar o que acabo de dizer, que é o seguinte, imaginem um compositor, o meu caso, e pode-se dar algumas estatísticas já rapidamente sobre isto e para terminar, faço um objeto qualquer, uma música que tem, utiliza um determinado software ou uma determinada máquina que, por sua vez, também tem um sistema lógico por trás, para fazer este tipo de operação e de processo e de transformação da música, etc. Pronto, fiz isto, apresentei em concerto, foi uma maravilha, foi uma obra genial, e tal, maravilha. Pronto, antes de tanto, parti para outra. O sistema, o software mudou, aquilo tudo mudou, eu posso ter guardado aquilo em disco duro, ter feito mil cópias, não importa. Daí a dois anos vou ler a minha peça, porque houve uma nova orquestra, ou um novo grupo que me pediu para fazer a peça, e aquilo já não corre. Já não funciona, não corre, acabou. Pronto. E, portanto, eu posso ter descrito, metadata, conteúdos, contexto, tudo não funciona. E, portanto, se eu quiser que aquilo funcione, há, à partida, se eu seguir todas as etapas transitórias, e se não esperar muito tempo, quer dizer, 100 anos é impensável, estamos a falar de ano para ano, portanto, vocês estão a ver o esforço e os recursos que são necessários para manter atualizado esse software, com necessidades, ponto também, a hipótese que o software ainda desapareceu, foi substituído por outro, é preciso reescrever o código, adaptado a uma nova plataforma, e por aí fora. Portanto, isto tem custos absolutamente incalculáveis. E essa, eu acho que é, chama a atenção para isto, porque normalmente não se tem bem consciência do que é, excetivamente, a preservar um objeto que nasceu digital. Quer dizer, um objeto que nasceu digital, que vive num contexto completamente diferente, tem implicações em termos de preservação extremamente problemáticas, e não tenho conhecimento, até à data, de nenhum sistema que o possa fazer. Eu tenho preconizado em algumas comunicações que é preciso criar uma espécie de base de dados com descritores inteligentes que possam ir dentro do software e fazer uma espécie de atualização. Ou seja, que os museus passarão a ser laboratórios de transformação e de atualização da informação digital, se quisermos continuar a ler ou ouvir a música que foi feita há 5 ou há 10 anos. Portanto, quando vocês estão a pensar em ouvir as 4 seções do Vivaldi, que já não se pode ouvir 3 anos depois, seria absolutamente dramático. E digo isto só para terminar, vou-vos um exemplo. O IRCAM, centro de, quero dizer, Instituto de Recherche de Coordination Acoustique-Music, portanto, tem a ver justamente, é no Santo Jorge Pompidou, em Paris, é um centro enorme, foi um centro que a nível mundial representou avanços extraordinários no que diz respeito às relações das artes em geral e da música em particular, com as novas tecnologias. É um instituto que foi criado no final dos anos 70, atualmente, portanto, 40, 50 anos passados, 80% do património que lá foi desenvolvido está perdido. Portanto, temos um problema e é preciso encontrar soluções para ele e é só. Não vos queria desanimar, mas há muito a fazer. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Tão muito a minha deuda. Tão muito a minha deuda.